Música Cuida, cuida meu povo Bom dia, bom dia, bom dia Aqui ó, com quem eu tô aqui com um pouquinho da Telecena Você não me respeita nem, deixa tá Que é isso papai Cuidado Estoura um pneu aí ó E eu sou fábrica Não sou fábrica não Agora vamos pegar Ivanildo Vamos Pegar Ivanildo pra ele pegar a identidade dele Lá no Salgueiro, né Express Cidadão De lá Vamos resolver a questão do CPF dele Quando ele tiver com toda a documentação em mão Vamos pedir a energia da casa dele E vamos Tentar um benefício pra ele Diante do INSS, certo? Daquele problema do braço dele E tamo junto meu povo, tamo junto misturado Ô mané, ô mané Mano, ele tá aqui, mas eu Vou não, Clebo Vou não, mas você não, Clebo Eu digo, não, bora Porque eu vou pagar o almoço Ai Tô aqui na esquerda, já tô esperando Quem? Não, tu é doido O que é que tu acha desse Murnoi que ele levou aí? Rapaz, esse Murnoi dele lá, eu não sei não, viu Mano, não briga não, meu irmão não Briga não é? É seco, hein? Oxe, uma vez eu briguei com meu irmão pra mais nunca Eu digo a tu, que eu sou meio ignorante Eu não gosto de brigar muito não É ruim, né? Rapaz, quando eu esqueto logo azurei, rapaz Eu fico currado na pele Rapaz, eu digo a você, bicho Lá em casa são quatro irmãos, dois homens e duas mulheres Agora também nós nunca... Se você pensar nos irmãos unidos, é nóis, viu Se respeita, pô Acaba se respeitando Quando o cabelo é moleque, né? Mas é que eu vou se respeito Porque o cabelo se respeito já era É verdade Mas nós já demos Dimento também com os irmãos no patifão Tamo chegando, tamo chegando pra pegar o homo Vanido Vamos lá, vamos que vamos Vamos de bagazinho Olha aí a fera aí, ó Olha o irmão dele Bora, meu patrão Ah, não vou trazer a história que eu vim Cuida De ônibus? Hã? De ônibus? De ônibus, não, não, não Não, de ônibus não, bora Como é que o senhor tá? Tá bom mesmo? Pronto, quando nós vim, nós deixamos ele lá Tá bom? Irmão, é pra aí, é? É muito longe? É não, é bem aí Ah, então tá bom, a gente já entra aí Viu? Obrigado Fica tranquilo Tá na mão de Deus Aí você é irmão de Vanido, ó É? É, como é o nome dele? Cícero, né? Cícero Cícero, né? E aí, Vanido, como é que o meu filho tá? Eu tô bom Pô, estão todos doidos atrás de vocês Procurando saber de vocês De nada, eu não converso com eles direto aqui Sim, aí me diga lá, e os cachorros lá Ah, quem ficou pra dar de comer os cachorros? Pirrita Pirrita? Pirrita Ele tá dando de comer? Eu não tô sabendo se ele tá dando de comer Eu tô preocupado com isso também Tá, 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 já fui lá, rapaz Tá Tu acha que tu tá aí, eu não vim e fui lá não, é? Vai dar certo, vai dar certo Tá lá, bora Tá lá Cuida, cuida, cuida Hoje é dia, hoje é dia, ó Tamo aqui mais de Vanido Põe aqui na Telecena Pegar a identidade de Vanido Trouxe ele aqui pra pegar a identidade dele, né? Eu não tô gostando desse negócio não Por quê? Põe aqui na Telecena Não, mas isso aí é... Até o cachorro disse também O pessoal é... O pessoal aqui, entendeu? O pessoal aqui... Não É, o pessoal aqui perto Porque aí depois que dá a Telecena Aí você tem que estar dando satisfação pessoal Tem que estar dando satisfação pessoal Aí ele vai ter que palascar com ele É O mano é... O mano é doido inchado O mano é doido roxo Hã? Ei Vanido Oi E tu tá bom? Mesmo? Meu Deus, tô com tudo Pegar a identidade CPF E logo logo aí Tá recebendo benefício, né? Jaquetinha de free Show papai Canalzinho... Chapéuzinho do Canal Reforma aqui E vamos almoçar, vamos almoçar 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 Ah papai Mané Tu sai desses zap Mané Vê Eu me livre A gente tá o namorado para... Para Vanido Vai, vai, vai A gente tá o namorado para ele, bora Bota aí, tá filmando aí? Tô, tá filmando Bota aí quem quiser É... Solteirinho, solteirinho Quem quiser conquistar Vanido Só chamar lá no Instagram Tem uma senhora... Tem uma senhora que entra em contato comigo em vez em quando Ele vai matar Tu quer? É. Tu quer? Não. Cuida, 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 cuida. Corta a carninha do Vaninho daí, corta. Cortando aqui já, ó. Corta um pouquinho da trás, Ana. Vai. Não tem jeito não, mas não tem jeito não. Cortando, tio. Cuida, Vaninho, bora. Arrocha. Olha aí, tio. Pode ficar. Tá bom, hein? Quer mais alguma coisa? Não, tá bom. Olha aí. Tá enrolado. Vai na luta aí, né? Cortando o cabelo. Bonito, não é nada. Dando grau. Ele tá cortando a mulher, né? É. É, é show, papai. Olha aí. Olha aí, doutor. Agora ficou? Show. Cuida, cuida. Aí, meu povo, olha. Olha a identidade do homem aí, ó. Tem quanto tempo, Dianito? Tu viu uma bichona dessa? Rapaz, eu tô com quase vinte anos. Vinte anos que tu não tem identidade? Tá com quase vinte anos que eu perdi. E agora tem. Graças a Deus. Já devem entrar no CPF? Já. Daqui a dez dias sai o CPF. Dez dias, é? Dez dias. Dez dias, bicho. Mas é dez dias mesmo, pra poder... Tem que tirar a fome, até o nosso negócio tá demorando da porra. Aí quando for no evento tirar, tirar lá. Eu não sei. Aí vai tirar a carteira de trabalho também. É show, papai. É show. Tá feliz? Tô. Tá? É só motivo de alegria, né? Não posso andar pra todo o que eu quiser, que eu já... Já. Jogar... Tá documentado. Tá vendo aí, pessoal? É isso aí. Eu quero viver num mundo sem documento, é complicado, viu? Não é fácil, não, viu? É complicado demais. É complicado. Mas agora você já tem seu documentinho tudo organizadinho. Pastinha organizada. Cadê a pastinha? Aqui. Aí, ó. Pastinha aí, ó. Com documentozinho. É show, papai. Tamo junto. Quando eu for sair, porque eu vou colocar no bolso, né? Com certeza. Chegar lá, nós vamos dar de comer aos cachorros. É... As roupas que tiver sujou, botar pra o João lavar. É hoje que o fogo aumenta, viu? Eu, né? Vamos botar João pra lavar as roupas de Vanildo. Bota ele pra lavar. Bota as cuecas. Aí, tá rindo aí? É mesmo. O fogo tá lá. Uma cueva. Não dá pra meter fogo. É show, papai. Tamo junto. É só alegria, papai. Aí, papai. É só alegria. É show, hein? Não. Ei, Vanildo. Oi. Fica com Deus, viu? Tamo junto. E misturado. Ei. Qual é que eu vou mandar o cabeludo dormir mais você, viu? Deus me livre. Deus me livre. Tu quer dormir mais ele? Tô fora. Queira. Vamos deixar o cabeludo mais você, Vanildo. Deus me livre. Fica com Deus, fica com Deus. denk 60g por 13h. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Ai, tchau.